Senhor, Tu és a minha esperança Seguir-te em de todo o meu coração Em Ti está a minha confiança De receber no céu o galardão Ao céu desejo ir contigo, ó Senhor Ali irei fluir Os bems eternos, ó bom Salvador Senhor, Tu és a minha fortaleza E és também o meu potente Salvador Tu removeste a minha incerteza A vida é a fêmea deste, ó Redentor Ao céu desejo ir contigo, ó Senhor Aí irei fluir Os bems eternos, ó bom Salvador Agora tenho Tua alegria Viva a esperança, paz, vigor, amor e luz Tu és meu guarda E também meu guia És tudo para mim, ó bom Jesus Ao céu desejo ir contigo, ó Senhor Ali irei fluir Os bems eternos, ó bom Salvador Senhor, Tu és a minha esperança Seguir-te em de todo o meu coração Em Ti está minha confiança E receber no céu o galardão Ao céu desejo ir contigo, ó Senhor Ali irei fluir Os bems eternos, ó bom Salvador